Olá, olá, sejam muito bem-vindas aqui ao canal, o meu nome é Rita e hoje vamos fazer uma receita super, super fácil, super rápida, que vai ser uma massa de legumes com ameijo e camarão. Eu sei que é assim um título muito grande, mas eu garanto que esta receita demora pouquíssimo tempo a fazer. Isto também surgiu assim num acidente tal igual como as panquecas da semana passada. Surgiu assim como um acidente, eu precisava de algo rápido para preparar, entretanto abri o frigorífico, abri o congelador, percebi que ingredientes é que tinha e a realidade é que fica uma mistura muito, muito boa, fica mesmo delicioso e demora mesmo muito pouco tempo a fazer e eu sei que vocês também não têm muito tempo, vocês são da minha espécie, e das pessoas que têm pouco tempo, ou melhor, preferem dar prioridade a outras coisas, então dão esse tempo que estão a cozinhar a outras coisas, mas que ainda assim preferem cozinhar, pronto, é esta a espécie que nós somos, vocês todos sabiam. E pronto, vou partilhar com vocês porque achei mesmo que esta receita era super fácil, não tem ingredientes assim muito espetaculares, são ingredientes super fáceis de arranjar, fica deliciosa e demora muito pouco tempo, quer dizer, o que é que nós queremos mais, não é? Bora lá então ver a nossa receita de massa com vegetais e berbigão e camarão, bora lá! Bora lá então começar a nossa maçada e a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um tacho com água a ferver, vamos colocar também um pouco de sal e assim que a água esteja a ferver, vamos colocar a nossa massa. Eu estou a utilizar a massa normal, tu podes utilizar massa integral também, fica igualmente boa, vamos deixar a nossa massa começar a ferver e vamos preparar os nossos legumes. Primeiro vamos começar por picar uma cebola, eu vou picar a cebola de uma forma assim mais grossa, tu podes triturar a cebola também, por exemplo, se quiseres que ela fique mesmo desfeita, eu gosto de sentir a cebola nos meus pratos, portanto vou deixar assim a cebola cortada de uma forma mais grossa. Vamos também precisar de cenouras, eu utilizei tudo aquilo que estava dentro do meu frigorífico, eu aconselho-te a fazer o mesmo, se tiveres por exemplo berinjela ou outros legumes que queiras colocar, podes também cortar e colocar, eu garanto que fica igualmente bom. Vamos cortar assim as nossas cenouras e vamos também adicionar uma courgette ralada. Eu vou ralar a courgette, tu podes cortar a courgette tal e qual como fizemos para as cenouras, por exemplo, e podes deixar a courgette assim cortada de uma forma mais grossa, ela não se vai desfazer, assim como eu estou a fazer a ralar, a courgette não vai estar tão inteira, digamos assim, na nossa amassada, portanto faz conforme tu achares melhor e que tu gostes mais, a ideia será sempre essa. Vamos então ralar a nossa courgette e depois da nossa courgette estar ralada, vamos colocar uma wok com um fio de azeite, vamos começar por esturgir a cebola e vamos deixar a cebola até começar a ficar translúcida e depois vamos acrescentar a courgette, vamos também acrescentar a cenoura e vamos misturar tudo muito bem. Eu vou utilizar para temperar a minha amassada alho, vou também colocar orégãos e também a safrão das índias, tu podes acrescentar outros temperos que tu queiras, também acrescentei um pouco de pimenta e vamos então misturar tudo, vamos tapar para começar a cozinhar. Não vamos acrescentar água porque os legumes vão cozinhar na própria água da courgette e nesta altura vamos colocar o camarão, vamos também colocar as amêijas, eu estou a utilizar tudo congelado e agora é só misturar e deixar cozinhar também ainda na água da berinjela, não precisas de acrescentar qualquer água aqui nesta receita. Vamos por fim acrescentar a massa, vamos envolver tudo, vamos deixar ferver durante 5 minutos só para ficar os sabores mais alto de cima e misturados com a massa e no final é só servir e temos a nossa amassada pronta. E esta é a receita que eu tenho para ti, eu espero que tenhas gostado, não te esqueças de subscrever ao canal, não te esqueças também que tens o pdf da receita aqui na descrição, portanto passa por lá, vê a receita, experimenta e não te esqueças também de dar o teu feedback relativamente a esta receita. Espero que tenhas gostado, um grande grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.